Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Se você estava aí pesquisando, procurando um curso de porteiro, então você acabou de encontrar o melhor curso online de porteiro avançado. Por que o nosso curso tem esse nome de curso de porteiro avançado? Porque dentro do curso, você não vai aprender só a atividade do porteiro. Você vai aprender também sobre a profissão do vigia. E não só do vigia, mas também do controlador de acesso. Então são três cursos em um só, onde você não irá encontrar em lugar nenhum. Outra, se você ainda não me conhece, meu nome é Murilo Nunes, eu sou diretor dessa escola, a Vestical Treinamentos. Nós somos a maior escola de formação em portaria do Brasil. Isso mesmo, já formamos mais de 20 mil profissionais. presenciais. Se for contar os onlines, nós já formamos essa quantidade ou mais. Então vai dar em cerca de 40, quase chegando em 50 mil pessoas formadas. Eu sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal. Trabalho nesse segmento desde 1998. E 98, são mais de 23 anos, trabalhando de uma forma para levar o conhecimento até você. E o melhor, quem pode fazer o curso de portaria? Qualquer pessoa que tenha, assim, os 18 anos. Professor, mas eu que não tenho experiência, é para você. Professor, e eu que já tenho experiência e já trabalhei, também é para você. E eu que sou mulher, posso fazer? Com toda certeza. Mas existe mercado? Essa é uma grande pergunta. É um serviço essencial. Em qualquer lugar, tem uma portaria e ali pode ter um porteiro. Todas as vezes que eu lembro do porteiro, eu lembro do prédio. Mas o porteiro não trabalha só no prédio. Ele trabalha nos condomínios, ele trabalha no shopping, ele trabalha no hospital, ele trabalha na clínica, ele trabalha nas empresas, ele trabalha nas indústrias, ele trabalha no comércio. Se eu for falar, eu vou ficar o dia inteiro falando. E boa parte desses porteiros trabalha na escala 12 por 36, que é um dia sim, um dia não. Então você pode trabalhar um dia sim, um dia não. Um mês tem 30 dias, você trabalhar 15 dias. Qual outra área que vai te proporcionar isso? Você tem a opção também de trabalhar à noite. Interessante, né? Uma noite sim, uma noite não. Qual que é o salário do porteiro? Hoje depende da sua região. Média de R$ 1.300 a R$ 1.500, a média. Tem lugares que pagam até mais do que isso. Exatamente. Carteira assinada, tem os benefícios, tem sindicato. Tudo de uma forma legalizada. E não é necessário experiência. O que está faltando são profissionais qualificados, preparados e certificados. E a Vestical Treinamento chegou aqui através desse vídeo para te presentear com o melhor curso de formação do Brasil e com o certificado que você vai ganhar aí. Vai chegar tudo no seu e-mail. Não precisa sair de casa. Você pode fazer aí no seu celular, na sua TV Smart, no seu computador, no tablet, qualquer lugar você pode fazer. Ah, mas se eu comprar, onde que vai ter as aulas? É uma plataforma dentro do nosso site que você vai receber lá no seu e-mail para que você tenha acesso. E o melhor é que as aulas não apagam, elas não expiram. É sua para sempre. Pelo contrário, sempre a gente vai abastecendo com novas aulas ali. E tem apostila? Com certeza. É a apostila mais completa do Brasil. Que é o nosso e-book. Colorida. Coisa chique, bonita e moderna. Nós somos a maior escola de formação do Brasil. Você não vai encontrar outro curso desse. De forma alguma. E o certificado, depois que você estiver assistindo às aulas, assistiu 30% das aulas. Ué, professor, mas são quantas aulas? São dezenas de aulas. Tem aulas de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Tem aula de todos os níveis. Tem média e passa de quase, não sei, de falar a quantidade de aulas. Porque a gente colocou algumas ontem. Eu não sei, eu não posso falar se é 10, 15 ou 20 ou 30. Eu não sei, desculpa. Mas são dezenas. Assistiu ali? Você pode fazer 3 aulas hoje, 3 aulas amanhã. Ah não, quero fazer o dia inteirinho esse curso. Ok, quero maratonar. Pode fazer. No final dele, se eu recebo o certificado? Não, bem antes. Começou ali, assistiu 2, 3 aulas? Já vai sair ali, ó. Clique aqui e adquira seu certificado. Clicou, já vai sair aquele certificadão bonito, válido em todo o Brasil. Coisa linda e maravilhosa. Quando você clicar aqui em cima, ou desculpa, aqui embaixo, vai ter um link. que vai dar acesso a um site. Aí lá tem outros vídeos falando, vai ter o modelo do certificado, vai ter uma das turmas que fizeram o curso com a gente, algumas fotos. Tem muita coisa lá dentro. Até mesmo que não dá para falar tudo aqui no vídeo. Mas lá dentro do site tem. É só clicar aqui embaixo. Ah, mas como é que eu posso pagar? Pelo boleto. Só não divide pelo boleto, tá? Mas pode emitir o boleto. Você tem 2 dias para pagar o boleto. Ah, posso pagar pelo Pix? Pode pagar pelo Pix. Posso pagar pelo cartão de crédito? Em até 12 vezes. Coisa maravilhosa, tá? E o preço é preço popular. Preço assim, para te ajudar mesmo. E você ser inserido no mercado de trabalho lá. E eu ensino como que você ia identificar as vagas. E tem muitas vagas aí, viu? Você que não está enxergando, porque você não entende. Mas no curso, você já vai te ensinar sobre isso. Tá bom? Espero aqui ter te esclarecido. Mas vamos conversar lá dentro do curso? Eu vou estar te esperando lá dentro. Dá uma olhadinha aqui embaixo, aqui, ó. Tá bom? Um forte abraço para você. E que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Inscreva-se no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.